Olha que pergunta interessante. Espíritos malignos voltam depois de serem expulsos? Olha que pergunta interessante. Espíritos malignos voltam depois de serem expulsos? Às vezes voltam, e principalmente se eles forem hereditários. Os espíritos hereditários são muito perseguidores, muito. Muito. Eles não abrem mão porque eles têm direito. Direito legal. Direito lelé. É direito legal. Então, a própria Bíblia fala sobre isso. Onde é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que os demônios saem de um corpo e eles andam por lugares áridos, desérticos. Então, eles dizem, voltaremos para onde saímos, porque aqui é muito deserto. Então, eles chamam mais sete e voltam. Eles são tão espertos que eles não voltam sozinhos. Então, a Bíblia mostra que existe uma tentativa de Satanás de retorno. Não quer dizer que ele vai conseguir, mas que ele tenta retornar, tenta. E, sim, aqui o som está ótimo, pastor. Obrigado. Então, os espíritos podem voltar. Os campeões de voltadas são espíritos hereditários. Os espíritos hereditários, os pastores expulsam, expulsam, e eles voltam, voltam, voltam. Possessões de anjos, ou seja, demônios, e possessão de gigantes. Os gigantes também possuem a mente humana. Existem vários tipos de possessões. Veja aí no nosso canal, tipos de possessão, Jairus de Assis. O demônio, quando perde, ele tenta voltar. Isso está na Bíblia. Então, quem foi liberto, se acorde. Tem aí a rebordosa do demônio, Jairus de Assis. Tem aí também o contra-ataque dos demônios, Jairus de Assis. Porque já passou muita gente com libertação. Muita gente já teve libertação. Mas aí vacilou. Ficou vavá. Sabe o que é vavá? Silão. E aí os espíritos voltaram. E ela ou ele estava desprevenido. Os espíritos sempre fazem isso. Seja qual for o espírito que foi expulso, possessão ou qualquer outro tipo de possessão, eles sempre voltam. Entendeu? É. Eles sempre tentam voltar. Então, como saber, pastor, que está sendo acompanhado pelo espírito hereditário? Um dos maiores sinais que a pessoa está sendo acompanhada pelo espírito hereditário é a repetição de fatos ruins. Semelhantes. 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 Porque eles sempre agem do mesmo jeito. Os espíritos são memé. Memé. Tódicos. Eles agem do mesmo jeito. Então, o namorado deixou porque você é bonita. O outro namorado deixou porque você é cheirosa. O outro namorado deixou porque você é muito lindona. O outro namorado deixou. Então, está repetindo. E essa repetição pode ser numa vida da pessoa e pode ser nos parentes. Por exemplo, aconteceu com a mãe, aconteceu com a tia e agora está acontecendo com você, isso mostra que tem um espírito atuando. Então, o maior sinal que existe de um espírito hereditário perseguindo a pessoa é repetição de fatos ruins. Aí tem que quebrar esses fatos. Entendeu? É. Tem que quebrar esses fatos. É verdade, Irã. Tem mais alguma pergunta? Então, eles voltam. Seja qual for o espírito hereditário ou não, eles tentam voltar. É chamada rebordosa. Eles têm esse direito. Qual é o direito, pastor? De tentar de novo. É. Doutora Lígia Viana, acontecimentos repetitivos. Esses acontecimentos repetitivos são chatos demais. Solidão, solidão, solidão. Quebrar, quebrar, quebrar. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí, quando há a libertação, esse fato, pá, não repete mais. Aí entra em outro círculo. Entendeu? Agora, pastor, como é que eu devo fazer? Está atento. Você recebeu uma bênção financeira, emocional, uma libertação, você vai viver a sua vida. Porém, saiba que ele vai tentar derrubar você de novo. Tá? Como quebrar isso de mal, pastor? A melhor maneira de quebrar o demônio hereditário é um voto. É um pacto. É. É um pacto. Veja aí, Jacó virou as sete chaves do destino. E o Jacó fez vários pactos. A macumba do marido falecido, o que fazer é uma luta, pastor. É. Então, assim, você quebrou a maldição, está lucrando, está gozando a vida, você goza a vida, mas olha o olho, ó. Porque ele vai tentar de novo. Agora, chega uma hora que ele não tenta mais. Eu acredito entre duas ou três tentativas. Duas ou três, mas duas ou três. É. É. Então, essas coisas são provocadas pelo demônio. Ele veio roubar, matar e destruir. Aí, Bruno escreve aqui. Miséria, praga, separações, saúde, calúnias, difamações. Então, quando acontece uma difamação, é do mesmo jeito. Calúnias, saúde, é a mesma doença. Então, uma mesma doença na família, chamada doenças hereditárias. Mas, às vezes, é um demônio hereditário. Que provoca essa doença. Entendeu? Aí, o cara não sai do bisaco. Não sai do bisaco. Ele tem que fazer um voto pra sair do bisaco. Ou seja, não sai da situação. Né? É. Todas as mulheres da família ficam viúvas. Sim. Pode ser um demônio matando os maridos. Veja, marido espiritual. Eu já acompanhei mulheres que são todas separadas. E são todas lindas. Começou com a avó delas. A avó é linda. A coisa mais linda do mundo. Ela já velhinha, mas ela é linda. Aí, as filhas separadas. As filhas são mulherões. Mulheres maravilhosas. Coisa de cinema. Todas separadas. Elas sustentam o cara e tudo. São mulheres bonitas, lindas, inteligentes, trabalhadeiras. Aí, já vai nas netas. Somente duas netas conseguiram casar e segurar o marido. Orando e buscando a Deus. Mas as outras já começaram a separar. Né? Então, o que é isso? É um demônio. O senhor interviu? O pastor falou, não, não intervi, não. Eu ficava doido era pra casar com uma. Mas eu não intervi por quê? Ninguém me chamou. Então, eu queria fazer o quê? Me meter na briga alheia? Tem algum espírito ali. Pode ser uma... O que que gera um espírito hereditário? Voto, pacto, promessa. Voto, pacto, promessa. Alguém faz uma promessa, faz um pacto. O espírito segue a vida todinha. Até alguém disser, até aí, viu? Até aí. Lembre-se que o problema da humanidade é um demônio hereditário. Lúcifer é um demônio hereditário. Acaba disse que não existe maldição hereditária e morre. Pastores... Oh, Cristo quebrou. Cristo levou sobre si. As nossas maldições, sim, levou. Cristo levou sobre si. Pra que tivéssemos perdão. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E por suas pisaduras. Fomos sarados. Jesus... Jesus... Deus é Manoel... Jesus... Luz do mundo... O castigo que nos traz a paz. Sim. Cristo veio quebrar todas as maldições. Mas a pessoa tem que fazer alguma coisa. Não é assim. É crente e está quebrado. Entendeu? Essa música é linda. Eu amo essa música. E Cristo quebra. Quem quebra... Por mais que a gente seja inteligente, gostoso, maravilhoso, macaxeira, a gente não consegue quebrar as maldições. É só Jesus que quebra. Mas aí, quem quiser quebrar, tem que agir. Jabez não era religioso, não era judeu. Jabez foi maldiçoado pela mãe. Só porque nasceu. A culpa de Jabez foi nascer. Ele devia dizer, mãe, me perdoe por nascer, por favor. Porque a única culpa de Jabez foi nascer. Então, ele não teve outra culpa. Então, teve que haver uma libertação. Havia uma libertação. Jesus nos liberta. É Jesus. Não é pastor, não é igreja, nem ninguém. O que o pastor faz, o que o nosso ministério faz é manobrar. Manobrar? Sim. Manobrar a lei. Pelo buraco que o Satanás entrou, ele tem que sair. Manobra a lei. É o que Jacó fez, manobrou. Manobra aí, manobra aí, manobra. Veja aí. Jacó venceu, virou as sete chaves. Jóius de Assis. Então, tem maldições que duram a vida inteira. Não tem nada a ver com a sua salvação. As maldições espreme o cara. Destrói a pessoa. Mas não consegue levar a pessoa para o inferno, não. Algumas sim, outras não. Você ser rico e pobre, não diz que você vai para o céu, não. Tem nada a ver. Nada a ver. Você pode ir para o céu rico, pode ir para o céu pobre, pode ir para o céu lascado, pode ir para o céu com saúde. Agora. 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 Eu preciso de Jesus aqui agora. Olha. Existem maldições que não é quebrada nem com crente, nem com católico, nem com judeu. Qual é a maldição que Jesus quebrou, mas ainda continua agindo? Hã? Quem é que vai me responder? O cara diz, não existe maldição. Existe. O mundo está cheio delas. A vida eterna é a quebra total. É a morte, gente. Eu quero ver um pastor não morrer, eu quero ver um rabino não morrer, eu quero ver um padre não morrer. A morte é a maior de todas as maldições. Mas Cristo não venceu? Venceu. Mas não quebrou ela total. Ela continua funcionando, ainda funcionando muito, viu? Muito. Então, a morte é uma maldição. Então, a morte é a mãe de todas as maldições, a primária. Agora existem pequenas mortes. Qual é a pequena morte? É aquela mulher que quer ter filho e não consegue. Aquilo é uma morte para ela. A mulher passa a vida inteira, doida para ter filho. Mas não tem. O demônio mafia mesmo. Diz, não, você não vai ter. Na hora dela ter, o cara não vem. Na hora da morada, o marido não quer e tal. Porque a morte é o cara querer comer um pão. É querer ter um carro. É querer ter uma esposa, uma casinha e não ter. E são pequenas mortes. O cara, mas eu passei a minha vida toda, pastor. Querei numa casa e não tive. Isso é uma pequena morte. Outra, por exemplo, a pessoa quer fazer uma viagem, quer viver um grande amor. E não vive um grande amor. A mulher é linda, maravilhosa, mas só parece homem para usar sexualmente. Mas ela quer um amor, ela quer um romance. Ela não quer só sexo. Então, isso é o quê? É uma morte. Ou seja, ela é doida para ter um homem, para chamar de seu, para lavar a cueca dele. Mas os caras só querem se aproveitar sexualmente. Está entendendo? Aí o demônio diz, não. Ele veio roubar, matar e destruir gente. Quem é pobre é o satanás. Você é rico. Eu quero ver, eu quero ver um ladrão roubar uma pessoa que não tem nada. O ladrão só rouba alguém que tem alguma coisa. Dá para entender? Senhor, nham. Hã? É. Maldições escravizam, fazem sofrer o corpo e a alma. Cristina, Cristina. Ótimo. Maravilhoso comentário. Fala sobre o dízimo, pastor. Posso falar amanhã. Então, preste atenção. Você querer uma coisa e não conseguir, é um inferno. É um inferno. A mulher, pastor, estou com 42 anos, doido para ter filho. E não aparece. E quando aparece o marido não quer. E quando não quer. Isso é uma maldição, segurando, como fez com Tamar. Tamar venceu a maldição. Então, está entendendo como é a coisa? É. Então, a questão, você tem que vencer esse problema. Vencer. É claro que sempre teremos algo a vencer. Mas, Deus quer que você alcance. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Pensamentos de coisas boas para dar o fim que esperais. A maldição é um contrato espiritual, creme de cebola. Falou tudo. Então, o que um pastor de libertação faz? Ele tem que entrar com outra lei, mexer nesse contrato e quebrar esse contrato do demônio. E quebra com o sangue de Cristo. Quebra com o ritual. Entendeu? Porque tem gente que se acorda. Tem gente que se acorda. E outros não. A mulher manifestando na igreja. Aí o demônio diz, ela é minha. Ela não vai casar nem vai ter filhos. Aí a gente expulsa o demônio. Aí a mulher pergunta, o que foi que houve? Aí você manifestou lá na igreja do pastor. E foi, foi. O demônio disse que você nem ia casar nem ia ter filhos. Realmente, os caras não queriam, só queriam aquilo. E ela doida para casar para ter filhos. Mas tem mulher que pega no ar. Quer dizer que o demônio não quer que eu tenha filhos nem case. Não quer que eu case nem tenha filhos. Não. O que me contou foi ela. Ela disse, então vou inverter a situação. E ela inverteu e conseguiu. Oxi! Oxi! Então assim, Tamar também falou isso. Oxi! Eu vou ficar assim? Isso é uma morte, gente. Você é bonita, mas não tem ninguém para cheirar. Aí o caba tem carro para cheirar cocaína e você não tem um carro para passear com sua família. Uma casa, uma mulher, um esposo, um filho. Isso é uma maldição. Você tem que lutar contra. Agora, você tem que saber a origem ou tentar saber a origem dessa maldição. E aí você vai lutar. Aí o cara diz, não existe maldição, fica do jeito que você está. Não. Não. É para se libertar, velho. Jesus Cristo veio quebrar todas as forças do demônio. Hã? A paixão não está conseguindo o casamento. Fique quieta, irmã. Isso é coisa do satanai. Deus está provando a senhora. Fique quieta até morrer. Aí depois que você morrer, se lasque. Não. Você quer? Quero. Então vamos lutar. Vai morrer sem lutar? Eu prefiro morrer lutando do que morrer oprimido. Entendeu? Então, tem mulher que pega. A mulher diz, quer dizer que ele não quer que eu case e nem tenha filhos. E ela conversando comigo, eu digo, irmã, qual foi o projeto que a irmã fez? Ela disse, menino, vem cá. Aí lá vem um gurizinho lindo. Ele disse, vai invertir as coisas. Já que ele não queria que eu casasse, nem tivesse filho. Ela teve filho e depois casou. Então, bem, a realidade é dela. Eu não estou mandando você fazer isso, não. Mas não quer que você tenha nada na vida. Você tem que ter alguma coisa, velho. Nada, pastor. Ficar só dependendo dos outros a vida toda. Num quarto, olhando o teto e esperando a morte chegar, com a mão, a boca cheia de dentes. Isso é vontade do satanás. Entendeu? Deus quer que você viva. Não precisa você ser um grande dominador, construir castelos. Mas que você viva uma vida satisfatória. Ah, pastor, o importante é o céu. Então morra e vá para o céu. Esses caras que dizem que o importante é o céu, olha a vida deles. Olha a casa deles. Olha o carro deles. Pastor, pastor. Eu sou o teólogozão. Sim, meu irmão. O importante é o céu. Deixa eu pegar aqui um livro para o senhor no meu Audi zero quilômetro. Blim, blim. Aguarda aí, viu? É semeléco. Semeléco, é? É. Metade eleco e metade gasolina. Ah, que coisa legal, né? É. Pastor. Ai, porra de Deus do céu, pastor. Espera aí, pastor. Espera aí. É o meu caseiro da minha casa lá da praia. Alô? Caseiro? Sim. A piscina está suja. Ligue para o rapaz que limpa a piscina. Quanto é? Trezentos reais é? Pode limpar. Tá bom? É. Mas eu só vou aí para o mês, que eu vou viajar lá para o Jalapão. É. Lá para a Léo do Jalapão. É. Mas pode mandar ele limpar. Trezentos reais não é nada, não. Hã? Hum. A casa está boa, tá? Eu já mandei pelo Pix o seu salário, tá? Hum. Tá bom. Qualquer coisa ligue, tá? Fale com minha secretária. Tá bom. Sim, pastor. Como eu estava lhe falando, o importante é o céu, Jesus, Ave Maria, Deus. Espera aí, pastor. Espera aí, viu, pastor? Alô? É do consórcio Hyundai? É. É. É do consórcio do carro novo? É porque eu quero esse carro para o meu filho. É porque eu tenho aqui um Audi, mas eu quero um Hyundai também e uma Haluka. Aí eu fiz o consórcio. Eu fui sorteado? Ui, que maravilha. Vou pagar quantos por mês? Três mil reais por mês? Sim, senhora. Eu vou buscar o carro aí com o meu filho. Tá bom, João? O povo é engraçado demais. Sim, pastor, João, isso. Diga aí. O importante, pastor, é o céu. O pessoal fica pensando em casar. Pensando em ter as coisas. São pessoal materialistas. Esse pessoal não tem Deus. Espera aí. Sim, minha filha, vai casar é alugar o salão de casamento? Aquele salão de casamento lá na colina. Oito mil reais o sábado? É, é o jeito, né? Não vai caber os convidados. São muitos convidados? Duzentos convidados? Hã? E o bufete? Espera aí, espera aí, viu, pastor? Jói, o senhor. Espera aí que a gente já continua a nossa teologia. Espera aí, vamos. Duzentos, um bufete? É, um bufete para 200 pessoas, é? É, tá bom. Mas tem que pagar adiantado o bufete? É. Eu vou passar por aí, aí nós fazemos um pique-se. Tá? Tá bom? Então, um bufete para 200 pessoas, custa quanto? Quinze mil reais? Eita, oito mil reais do salão de casamento? Com mais quinze, dá vinte e dois mil reais. É, mas é o jeito, né? É, você está grávida, tem que casar logo para o povo não desconfiar. É mesmo, é. Tá bom, viu, minha filha? Eu vou contratar o bufete e o salão de festas da colina. Tá bom? Eu não sei nem se tem esse nome. É da colina da Baixa da Égua. É, sim. Então, tá bom. Eu estou conversando aqui com o pastor, mostrando a doutrina de Deus para ele. Tá bom? O menino está mexendo muito, tá? Casar logo, né? Para o povo não desconfiar que esse menino foi feito antes de casar. Ah, que maravilha. Tá bom. Ah, sim, pastor. Como eu estava falando, o pessoal vive na igreja atrás de casamento. Atrás de homem. Esses homens, essas pessoas, elas não são espirituais. O importante é o céu. O importante é o céu, entendeu? É. Aí é o seguinte. Outro telefone aqui. Com licença, tá? Sim, a viagem de avião para o Jalapão. Aí desce em Palmas. É, já está tudo pago, tá? Já está pronto. Eita, eu vou viajar amanhã. É, eu vou chegar... O pastor José falou de um cara chamado Léo, que é um bonitão lá da Bahia, casado com uma linda mulher, lá no Jalapão. O melhor restaurante. Diz que é barato. Eu tenho que economizar, né? Eu já gastei quase 20 mil reais só com essa passagem. Após, está bom, tá? É amanhã, né? Oh, rapaz, vamos muito em cima. É, está bom, está bom. Eu vou lá passar uns dois meses lá no Jalapão, tomando banho e soltando o peido. É, é, está bom. Tchau. É, eu vou lá para Léo, viu, pastor José? E é, pai, é. Mas como eu estava falando para o senhor, isso não é importante, pastor. Importante é a salvação. Os homens estão muito preocupados com roupa, com comida. Ah, o importante é Deus. Deus é importante. Eu vou ter que ir, meu pastor, que eu vou ter que passar lá na minha filha para falar do bufete. E é o bufete, é? É o bufete. 10 mil reais de bufete? 10 mil reais de bufete. É, hum. E qual é o bufete que ele vai contratar? É um bufete, não vou dizer nem o nome. É. É bem assim, de rico. E é? Os garçons é tudo de paletó. Viz Maria. E por que ele não vai na igreja, humilde? Não, é para os amigos dele, lá do condomínio, que ele mora no condomínio fechado. E é? É, assim, que tem uma roda na frente, uma roda aí, só de chique já. E é? É, aí, não os irmãos da igreja que vai, não. Os amigos, o condomínio fechado. É, é, ultra lua. É, é, o condomínio que tem tudo lá no condomínio. Ah, tá bom. É porque ele não faz o bufete lá no condomínio, não. Ele tem que ir lá para a sala de show lá, porque tem, é bem chique, sabe? O negócio aqui é chique. É, tchau, pastor João Wilson, que eu vou pagar o bufete. Ei, o senhor esqueceu de convidar eu para o casamento. Não, pastor João, o senhor sabe que essas festas são muito reservadas, né? Vai estar ministros, advogados, juízes, promotores, gente da alta. E o pessoal é muito chato, entendeu? A gente é mais da irmandade, né? Por isso que eu não convidei o senhor, que eu sei que o senhor não ia se sentir muito bem. Só ia querer levar Chiquinho. Chiquinho grita demais. Ia ficar lá. Arrumaria-se, beijo menino. Arrumaria-se, beijo menino. Ai, meu Deus. Bota uma rosa de verdade. É que esse aqui é muito místico, tá entendendo? Então, esse bufete aí é só para os médicos, amigos meus, o pessoal da alta, entendeu? Esse pessoal assim que fala grosso, entendeu? Ah, eu pensei que o senhor ia convidar eu. Não, porque eu sei que você não ia se sentir bem, não. E você sabe que o importante é o céu, né? O importante é o céu, o importante é o céu. O importante é o céuzinho de Jesus. O importante é o céu, o importante é o céu. O importante é o céuzinho de Jesus. Pode morrer de fome se lascar de sede. Morrer de fome se lascar de sede. O importante é o céu, o importante é o céu. Tchau, pastor. Tchau. Eu vou ajeitar o bufete. Eu queria ir para o bufete. Não, chiquinho não. Chiquinho é muito assim, sei lá. Lá é só para ter um aluguzão formado em raiva. Ei, eu sou formado em raiva. Sim, mas não parece não. Que te aluguzão, velho. Ah, se bem esse menino. Que crente é esse, se bem esse menino? Tchau. Pri, brito. Eu vou ter que fechar o vidro, porque o meu carro tem ar-condicionado total. Com base de ozônio. Vizmaria. Liga o carro, pastor. Já liguei, porque é eleco. Oxi. Eleco é? É. É a primeira geração de carro elétrico do Brasil. Vizmaria. Tchau, pastor Joilson. Tchau, Chiquinho. Lembre-se. O importante é o céu. O importante é o céu. Eu vou cantar a musguinha. Todo mundo cantando. O importante é o céu. O importante é o céu. Todo mundo. O importante é o céu. O importante é o céu. Tchau, pastor. Pimenta. Tchau. É cuidado não se perder, viu? É porque esse carro aqui tem aquele negócio total. É só falar que ele deixa em casa. Vizmaria. Já está aí, já. O importante é o céu. Tchau. Tchau. Tchau, velho da cabeça branca. O importante é o céu. O importante é o céu. Oxi. Pastor Joilson. Tu viste o carrão do cara? Eu vi, Chiquinho. É um carrão eleco. E ele fala, ele faz... Fecha a porta. Travar a porta. Diga o destino. Eu gostei tanto da voz da mulher do carro. Ela é tão romanca. Eu acho que eu vou ficar... Tem um borogodó com ela. Não, Chiquinho. Aquilo é uma máquina. E é. Eu pensei que era uma mulher lá dentro. Com microfone. É não. É uma máquina. Você diz para onde você quer ir. Aí ela leva você. Pelo GPS. E é, pastor Joilson. É. Que coisa interessante, né, pastor Joilson? E aquele relógio de ouro do pastor, que custa 10 milhões de dólares. Eita. Não, mas o importante é o céu. É. O importante é o céu, sim. Mas a terra, você tem que viver. Eu vi da vida e vida com abundância. Na hora que a gente bater as botas e for comer terra, a gente vai comer terra mesmo. Mas até lá, nós somos Adão e Eva. Nós somos direito. Nós somos os verdadeiros herdeiros dessa terra. Satanás é um intruso. Ele é um extraterrestre. É um maldito que só faz roubar. Porque não tem o que nós temos. Deus nos deu riquezas e honra. E o diabo veio roubar, matar e destruir. Roubar porque não tem o que a gente tem. Destruir porque não constrói nada. Só faz destruir. O que é que Lúcio fez? Ele fez uma casa. Ele fez um castelo. Ele fez um planeta. Ele não fez merda nenhuma. E matar porque ele não tem vida. Ele não tem vida. Nós temos vida. Então ele é um ladrão. E você é um vencedor. É claro que a gente na vida não vai viver a pão de mel. Mas que a gente tem que ter no mínimo as vitórias, né gente? Entendeu? É Luiz e Helena. O importante é o céu. O importante é o céu. Eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Agora se você ficar chupando o dedo aí e dizendo que é vontade de Deus ou ser lascada, lascada e lascada e lascada, não é Deus. É Deus. Deus não veio lascar você. Quem veio lascar foi o diabo. Deus não veio tirar marido seu. Deus não veio deixar você sem filho. Deixar na solidão. Isso é coisa da vida. Enfrente a vida. Busque Jesus e seja vencedora. Em nome de Jesus Cristo. Eu vim para que tenha as vidas. E vida com abundância. Eu vim destruir todas as obras de Satanás. Disse Jesus. Todas. Sabe o que é todas? É todas.